O artista destaca as belezas do Pantanal em meio a muitas cores. É a arte do trabalho abstrato. O artista cuiabano desenvolve sua própria técnica para pintar as telas. As cores fortes enaltecem os símbolos pantaneiros. Nas 22 telas, uma continuidade do regional. A gente sempre evolui, né? A gente começa a dar sentido para os traços, né? Cada vez que a gente vai evoluindo. Mas a intenção é sempre o regional, né? Eu quero divulgar o Mato Grosso, né? O amor que eu tenho pela minha terra. Aonde eu for, eu quero divulgar isso. A arte abstrata permite que cada um interprete a sua maneira, mantendo os reflexos de um estado com altas temperaturas e aspecto acolhedor. O meu estilo é um estilo abstrato, mas é um modo de criação. É bem intuitivo, né? Eu não me baseio em conceitos pré-determinados. E depois que você faz a obra, ela é interpretativa, né? Quem vê, consegue fazer uma interpretação. Cada um tem um jeito de ver, né? Diferente. Para o artista, transformações acontecem, mas o regional deve permanecer como tema central. Então, a minha inspiração vem daqui da nossa região, né? Eu sou coiabano, fui criado aqui. Então, toda a minha inspiração vem das cores, do nosso calor, da nossa fauna, da nossa região mesmo. A exposição vai até o dia 25 de novembro e está sendo realizada em um shopping center que fica no bairro Boiabeiras, aqui de Cuiabá. O horário de visitação é das 11 horas da manhã até as 10 horas da noite. Vale a pena conferir. Tchau. Tchau.